Muito bem! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do WCPJ Informática e hoje eu te faço um unbox do notebook positivo. Vou colocar algumas imagens aí pra você ver como é que ele é por dentro aí, todo robusto, todo bonito e tal. A placa-mãe, o jeito que é e tudo mais. Aqui temos a caixa dele, voltando aqui no vídeo, olha aí que bacana. Temos aqui o modelo número de série, olha que bacana. Esse é o modelo Stylus XCY, não, XCI 7660. Vamos abrir, vamos abrir! Olha aí, o bichão bonito, hein? Que maravilha! Esse aqui veio pra uma formatação. Tem um detalhe aqui, ó, bem bacana. Vamos tirar ele aqui do isopor. Opa! Show de bola. Vamos abrir o notebook. Cara, bonitão o notebook, ó. Esse é um i3 com 4GB de RAM, olha aqui, ó. Vamos colocar mais perto aqui do modo que fica mais fácil pra vocês verem. Olha aí, sem reflexo agora. É um positivo XCI... XCI, não sei porque eu falo Y, mas... XCI, aqui, ó, um pouco mais escuro. XCI 7660 i3 com 4GB de RAM e 1TB de HD. Você deve estar perguntando assim... Mas Douglas, dá pra formatar normal ele ou ele tem aquelas fuleiragens de bloqueio UFE? Então, tem aquele bloqueio UFE. Se você vai tentar formatar ele normal aí, meu amigo, boa sorte, viu? Tem aquele bloqueio UFE e não dá pra mudar. Mas é um notebook top de linha, cara. As configurações é o que eu sempre recomendo pros clientes aí. Aí temos aqui o padrão da bateria, não muda nada, né? Do carregador. 19 volts. A amperagem dele é bem alta. 3.4 amperes. E é um notebook top, cara. Muito bom com os benefícios dele. Bem acabado. Os detalhes, né? Temos aqui um carregador também dele, ó. Carregadorzinho. Bem leve. E uma coisa que eu não curti muito é esse aqui, ó. As marcas de dedo que fica, né? Mas fora isso, a logo é bem construída, bonito, né? Já faz lembrar o like. Já deixa um like aí também. E é isso. Um box que eu queria trazer pra vocês é esse. Esse notebook aí é assim por dentro, entendeu? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. E deixa um comentário aí embaixo aí. Se você já comprou esse notebook, você conhece, compraria esse notebook, recomendaria. Deixa a sua opinião aí. É muito importante, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Te agradeço por vir até aqui. Deixe seu curtir e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho